Mãe, eu quis um tempo pra recomeçar Pensei que tinha a vida toda pra pensar Porque era cômodo ficar aqui Mãe, a vida me forçou a aprender Tudo aquilo que eu via de você Mas entre os problemas, acho que ainda é sem sorrir Mãe, pra muita coisa eu sei que demorei E quanto tempo isso faz, eu já nem sei Os anos insistiam em passar e eu cresci Foi quando aprendi a voar E o mundo inteiro quis pegar pra mim A gente nas crescas e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nas crescas e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração Mãe, chegou o meu futuro, eu não tô só Em pouco tempo alguém vai te chamar de vó O mundo em nós me torna a renascer O tempo implacável vai continuar Deixando sua marca em nosso olhar E com meu filho isso também vai acontecer Te juro que a ele eu vou ensinar As coisas que aprendi de tanto ouvir você falar A gente nas crescas e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração A gente nas crescas e sonha em ser feliz Por isso eu fui buscar no mundo tudo o que eu quis Todas as vezes minha mãe que alguém me disse não Você disse sim pro meu coração Eu disse sim pro meu coração Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês, obrigado de coração por terem participado com a gente.